Música Papo de Criminalista Eu e o grande professor Mauro Otávio Nassif Eu e o grande criminalista Mário de Oliveira Filho Se você gostou do nosso vídeo e gostou dos outros vídeos Entre no nosso canal Papo de Criminalista no Youtube Dá o seu clique e compartilhe com seus amigos Mauro, verdade real A grande mentira do processo penal Nós temos um sistema inquisitorial, acusatório ou mitigado? Tudo misturado Tudo misturado, vale tudo Vale o foro íntimo, vale tudo Mauro, dizia o desembargador Sérgio de Moraes Pitomo Do Tribunal de Justiça de São Paulo Que direito era aquilo que você pede e o juiz dá Fora disso não é direito Ou jurado Ou jurado Existe essa conversa que o advogado criminalista defende o bandido Defende o crime e defende a mentira O que é uma grande mentira Isso não existe Opa, acho que não existe Opa, acho que não existe Existem dois tipos de linhas de defesa que todo advogado tem que fazer A do mérito Se o cliente é bonzinho ou malzinho E a parte processual Que essa é fundamental na questão das garantias individuais Cabe ao advogado fazer valer as regras processuais Eu vi as críticas ácidas Duras contra o Zanin que defende o réu Luiz Inácio Lula da Silva E dizendo que ele é chicaneiro Não, nada disso O Zanin fez o que tem que ser feito Lutou pelo direito do cliente dele Se o cliente é bonzinho, malzinho, culpado, inocente Isso está lá na frente Direitos constitucionais e defesa Amplitude de defesa Tem que ser defendido com unhas e dentes mesmo Parabéns mais uma vez para o nosso colega Zanin Mas Mauro E a esposa dele junto Também, também advogado Mauro No nosso sistema Nos crimes normalmente começam por intermédio de um inquérito policial O inquérito policial Era totalmente inquisitorial Hoje mudou Mudou Nós já tínhamos lá o artigo 14 do Código de Processo Penal Que permitia as partes O ofendido A vítima Pelo seu representante legal Ou por ela mesmo E o acusado Investigado De requerer produção de provas Aquela coisa toda E ficava ao livre-arbítrio do delegado de polícia Que muitas vezes era a arbitrariedade Indeferir Indeferir a tudo E uma desvantagem muito grande Que nós temos com o Ministério Público O Ministério Público requisita Instaurar inquérito Nós dependemos De um deferimento Ou seja O Ministério Público requer E a defesa requer Há um descompasso Muito grande aí Neste equilíbrio da balança Você já viu fazer inquérito para absolver alguém? Olha, eu nunca vi Dizem que já houve Mas eu nunca vi Parte-se do princípio Ou do pressuposto Já de... Vou até fazer uma... Uma... Elucubração maior É um silogismo Que se vai fazer no inquérito A premissa maior e principal é Sujeito fez A questão da materialidade Parece que já se determina ali mesmo E se determina inclusive Com o indiciamento da pessoa E pouco importa o que ele vai falar no inquérito No interrogatório Muda alguma coisa, Mauro? Não, não É para condenar o acusado Deixa de receber denúncia Porque o réu deu um belo no depoimento? De jeito nenhum De jeito nenhum No meu ver Só antecipou para a acusação Qual é a lei de defesa Claro Claro Mas isso é muito importante Porque nós pegamos inquéritos Muito mal feitos E direcionados Então você parte do princípio Que aquele crime existiu Que aquela pessoa é o autor E vai descobrir Aspas, né Como é que ele teve aquela maldade Em fazer E praticar aquele crime E o delegado muitas vezes Duro com o acusado Dando aquele juízo de valor Inquisitorial De delegado de polícia O delegado de polícia Vai fazer um relatório No final O dono da ação penal Vai ser o ministério público Até a própria palavra Relatório Que é um relatório Relatório, exatamente Não é opinativo Não Nós tivemos aquele caso No Rio de Janeiro Que está em andamento ainda Que o delegado fez um relatório Que ele usurpou A função do juiz e dos jurados É Um relatório foi o seguinte Que a ré praticou o crime Praticou com requins de maldade Que a pessoa tentou Enfim Fez uma descrição Eu já vi Com torpeza enorme Que a ré mentiu Não é função dele fazer isso Agora Isso no juízo Eu vejo Claro Agora veja bem Eu quero comentar Com você E com os nossos internautas Dentro desse tema Que é um tema Simplesmente maravilhoso Sim Eu quero inicialmente Comentar com os internautas Que leiam Um artigo do Código do Processo Penal Que é pouquíssimas vezes usado É o artigo 616 Leiam o artigo 616 Que permite para que a Câmara Criminal Converta em julgamento Em diligência Esse artigo é muito importante Para a busca da verdade E agora eu quero falar também Da dúvida A dúvida A dúvida É uma arma Maravilhosa Para o advogado É o non liquid Vem do latim Não liquidez Para condenar É o indúbio pro réu Massacrado pela mídia Massacrado pelos A dúvida Agora Saiu no jornal Se ter culpado É culpado O indúbio pro réu Os promotores dizem inclusive Que são contra o indúbio pro réu Eles entendem que o certo é Indúbio Paulo réu Agora Eu também quero comentar um aspecto Dentro dessa questão Da dúvida E etc Eu quero comentar rapidamente O seguinte Que no Reino Unido Nos Estados Unidos Deus Ele é denominado Em certas circunstâncias Como Majestique Majestique É Deus Então dizem Nesses países assim Aqui no Brasil também Deve ser tido assim O advogado Defende o acusado Da culpa legal Culpa legal A culpa moral É do Majestique Mauro Eles sempre perguntam Os leigos principalmente Mas você sabe Que a pessoa é culpada Que matou E você defende Diminui a pena Diminui a pena Absolve Prescrição Eu sempre digo e repito O advogado criminal Não é despachante de corrupção O advogado criminal Não é aquele sujeito Que forja documentos Que planta testemunha Isso é coisa de bandido De mal profissional Nem profissional é Sujeito que não tem Embasamento técnico Científico Para advogar E faz essas besteiras E não pode nivelar Esses poucos Por a classe inteira Exatamente E agora eu também Quero salientar Marinho Que voltando A questão da dúvida Veja que interessante O seguinte O artigo 386 Do código de processo penal Permite que o juiz Tolgado Absolva pela dúvida Sim O jurado também Sim Pode Pode absorver por clemência Exatamente Porque o jurado A dúvida é muito importante É muito importante O jurado não precisa Fundamentar o voto E o promotor Não tem direito A dúvida Não Quem acusa Tem que ter certeza A absoluta Mesmo E aí é o problema Essa certeza É fundada muitas vezes E na maioria das vezes No inquérito policial Que é um inquérito dirigido Inclusive Sem dúvida nenhuma Inclusive eu quero Não me venha falar De isenção da polícia Isenção do Ministério Público E isenção da defesa Inclusive eu quero Fazer uma pergunta Para você Posso? Deve Se eu souber a resposta Está respondido Há tempos atrás Você fazendo Um memorial De um processo X Você falou Que o indúbio pro réu Não vale para pronúncia Sim E que não vale Em lugar nenhum Você insiste Eu insisto no seguinte Que essa questão Do indúbio pro societar Isso é uma invenção Porque não está escrito Na constituição É uma constituição Fictícia Como é o caso Do crime continuado É uma invenção É uma coisa fictícia Eu entendo Que se não há A certeza Ou da autoria Ou da materialidade Ou há elementos suficientes Para uma absorção sumária Não existe esse negócio De indúbio pro societar E manda para o júri decidir Às vezes dúvidas Inexistentes Dúvidas que Que a própria polícia Cria Que o próprio Ministério Público Cria Que você vai ler o processo E aquela dúvida Não existe É uma obra de ficção Ou mesmo a denúncia Recebida Não pode ser recebida Em dúvida Sim Às vezes O delegado Principalmente quando o delegado É ouvido Em juízo Que ele não vai Ele é testemunha de nada Ele vai lá para sustentar O trabalho que ele fez Bom ou mal E muitas vezes Ele sustenta Uma mentira Ou por maldade Ou até por uma convicção Ele está acreditando Naquela mentira Que ele está agarrando E como dizia O chefe O ministro Da propaganda nazista O Joseph Goebbels Que uma boa mentira Repetida centenas de vezes Acaba se tornando Uma verdade Muito bem E ele é o perigo Marinho Eu quero que você Deixe claro o seguinte Sim Para o nosso internauta Ter um caminho Que nós somos aqui Fazedores de De opinião E mandemos informações Para os colegas Informações etc Tem uma importante Eu quero falar Você entende então Que não existe Indúbio pro societate Não Pro societate não Não existe isso Isso é uma construção Que é para empurrar Para a barriga Não quer julgar Não quer decidir Não quer assumir A responsabilidade E falar Faz isso ou faz aquilo Qualquer Ah está em dúvida Se o cabelo Está apertado para o lado direito Ou para o lado esquerdo Manda para o júri Não é assim E tem agora Uma grande vantagem Que eu insisto novamente Com os colegas Na fase inquisitorial Que é O artigo 7 Inciso 21 Da lei 8.996 94 Estatuto da advocacia Que permite ao advogado Inclusive criou Uma coisa que não existia antes A nulidade No inquérito policial Coisa nova Coisa nova E pode acompanhar E pode acompanhar as audiências Na delegacia Pode formular quesitos Para serem perguntados Para as testemunhas Pode formular quesitos Para a perícia resolver E elucidar Então há um campo Praticamente de um contraditório Que tem que ser exercido E o indiciamento Tem que ser fundamentado Fundamentado Se bem que o Supremo Já deu uma decisão Outro dia Que foi muito ruim Dizendo que é o relatório Bem fundamentado E não é isto Não é isto Não é isto Que é que a lei exige A lei exige uma análise Técnico-jurídica Fática Ela tem que dizer Por que Que aquele cidadão Vai ser indiciado Pela prática de um crime Ou não Enfim Mauro É isso Nós demos o recado Na mosca E outra coisa Você veja Nós estamos agora O Ministério Público Requer No oferecimento Da denúncia Está tudo deferido A defesa vem Requer Em sede de respostas A acusação Diligências importantíssimas Eu quero contar rapidamente Um caso aqui do interior Em que uma pessoa Foi presa Portando drogas Na entrada de um presídio E houve uma sindicância Eu pedi Ao juiz Da primeira instância Que oficiasse Ao presídio Para que fosse fornecida O nome dos agentes Que participaram Da ação E uma cópia Da ação Administrativa O juiz Olha Aonde chega a coisa O juiz Falou Para conseguir Realizar a prova É um absurdo Agora Uma semana atrás Também O grande desembargador O Gracie Neto Concedeu uma liminar Suspendendo uma audiência Porque Em um caso de júri O juiz Interferiu A produção das provas Da defesa E o Gracie Neto Deu uma liminar Mandou suspender E até o julgamento Do mérito É difícil Mas advogado Resignado Não serve Para ser criminalista Tem que lutar Tem que brigar E a coisa vai por aí Ótimo Amigos Dá um clique lá Na nossa página É um like Dá um like Na nossa página Compartilha Para os seus amigos Fale do papo Do criminalista Ok Um grande abraço Papo de criminalista A gente volta A gente volta E aí